Olá, meu povo! Tudo certinho com vocês? Mais uma collab de domingo e hoje a gente vai falar sobre ceros e hidratantes legais para se usar antes da maquiagem. Você tá na dúvida aí qual que você compra? Ah, eu compro um primer, eu compro um serum, eu compro um hidratante. Então eu vou mostrar pra vocês quais eu mais gosto, que dão certo na minha pele e que são, assim, de efeitos diferentes, pra vocês saberem os detalhes de cada um aí e já escolher o seu, tá? Não se esquece, já se inscreve aqui no canal, já dá sua curtidinha, já deixa o seu likezinho, dá uma porrada nesse like, como diria meu filho. Bora lá, lembrando que todas as meninas da collab estão aqui na caixa de informações, beleza? Então é o seguinte, solta essa vinheta, Vitor. A gente sabe que uma pele bem hidratada, a gente vai ter um resultado de maquiagem muito bom por mais tempo e um resultado prolongado. Então a maquiagem vai durar mais, vai ficar menos vincada, não vai dar aquele efeito de pele ressecada feia, que a gente normalmente não gosta, né? A gente não quer. Então eu separei aqui alguns dos hidratantes e serums que eu tenho usado na minha pele. Eu adoro hidratar o meu rosto. Não tenham medo, mesmo que você tenha pele oleosa, porque quando você tem uma pele bem hidratada, a sua pele percebe a hidratação e dá uma regulada no óleo, porque menos óleo pra não precisar ficar aquela coisa melada, porque a pele já está hidratada. Então você regula a sua pele quando ela está hidratada também e a maquiagem dura mais tempo, tá? O que eu gosto muito de usar como hidratante? Esse Aqua 360 da Bisiu é um hidratante muito gostoso, leve, de rápida absorção. Ele tem ácido hialurônico e também tem um ativo chamado Squabio, que ajuda a manter essa hidratação na pele por até 72 horas, ó. Ele é tipo um creminho bem leve. É muito gostoso no rosto. O meu está quase no final, inclusive. Gosto demais. E ele também tem um Esqualano Vegetal, também que ajuda a manter essa hidratação por até 72 horas. E aí ele diz aqui que retém a umidade, traz firmeza e reforça a proteção da pele com toxidoso, ó. Já secou. Então ele é bem gostoso pra todos os tipos de pele, inclusive peles oleosas, é muito legal. Então o da Bisiu, o Aqua 360, tá? Outro da Bisiu, que normalmente eu uso em meio que parceria, sabe? Eu aplico até primeiro preenchedor facial da Bisiu. Esse preenchedor, ele é muito legal, porque ele também tem rápida absorção. Gente, desculpa, porque às vezes eu não consigo falar muito tempo, porque eu fiquei muito tempo internada. E aí eu falei pouco, e isso diminui a força mesmo de boca e língua, e a gente fica meio... parece que a língua tá meio frouxa, tá? Aos poucos eu vou conversando mais, e isso tudo vai melhorar, tá bom? Então peço desculpas aí. Então o preenchedor facial de Bisiu, ele tem um tratamento. Então você vai aplicando ele na pele, todos os dias, duas vezes ao dia. Você vê que a pele vai ficando mais firme, que diminui as linhas. Você vai tendo um contorno facial mais bonito. Então ele é muito, muito bom. Eu amo o preenchedor. E ele também ajuda a regular a oleosidade. Então quando você usa só ele no rosto, você também percebe que a oleosidade fica mais controlada, exatamente por esse tratamento que dá na pele. Então o preenchedor facial de Bisiu também, eu amo. E tem o cupom ANDREZA10 lá no site da Bisiu. E eu realmente sou apaixonada nessa marca, eu gosto da filosofia, eu gosto dos produtos, são todos veganos, é muito, muito, muito legal. Outro produto fácil, barato, porque esse produto aqui da Bisiu eu acho que tem um preço super acessível, tá? Pela qualidade. É o Serum Facial Antipoluição da Ricoste. Ó, esse serum aqui da Ricoste, ele é muito gostoso pra todos os tipos de pele. Ele é antipoluição por quê? Porque ele faz uma barreira na pele, você sente que faz uma película. Então a poluição, pó, qualquer coisa de agressão que chega na sua pele, ela fica parada naquela barreira. Ela não permeia a sua pele. Então ajuda a proteger. Tem uma pele mais revitalizada, tem uma hidratação intensa, e é pra todos os tipos de pele. E ele também é vegano da Ricoste, tá? Ele é muito gostoso também. Ó, é um serum, tipo um gel. Se você tem pele oleosa e ainda não usa, chegou o seu momento aí de cuidar da sua pele com mais carinho. Amo! Amo demais, tá? Outro hidratante, que eu sou apaixonada, vocês vão ver que todos eu gosto desses com mais leveza. Eu raramente uso um hidratante mais oleoso ou mais encorpado. É difícil eu usar, porque eu prefiro esses mais leves, porque na minha pele se adaptam melhores, tá? Esse aqui é da Visela, se chama Water Gel, então ele é a base de água. Esse aqui tá novinho, até um novinho que eu acabei de receber, ó. Ele parece uma gelatina. Ó, também é uma delícia no rosto. Espalha muito bem, tem um cheirinho super suave, também é vegano. Você pode aplicar antes da maquiagem, o resultado da maquiagem vai ficar assim, ó. Muito, muito, muito bom, tá? Muito, muito bom mesmo. Ai, gente, e vale muito a pena, e o rendimento também é ótimo. Vocês viram só uma porção pequenininha? Eu consegui passar em todo o dorso da mão. Então, vai render no rosto todo, praticamente. Um que eu amei é o BT Marble, de Bruna Tavares. Olha, por quê? Porque ele é um hidratante pra rosto, só que ele é um hidratante com iluminador. Então, ele vai ter um efeito, ó, de pele iluminada. Pra quem tem pele madura aí, minha amiga, é um efeito... Tão vendo isso? Aquele glow, aquele viço que a gente ama, ele vem. Ele vem, fica lindo, ó. Tá vendo como a pele... Olha a diferença. Ó, minha mão de cá com a pele, um tom normal, e essa daqui com o hidratante iluminador. Vem muito mais glow, parece que a pele realmente tá muito mais hidratada, dá essa impressão e ajuda pra quem tem linhas finas a disfarçar essas linhas, porque como ilumina, dá um efeito realmente de luz maior na pele e disfarça as linhas de expressão. Então, ó, esse aqui é o BT Marble Rose Gold Bruna Tavares, que é um hidratante iluminador, tá? Deixa eu ver aqui. Se você gosta dessa vibe de hidratante iluminador, vou mostrar um outro. Fashion Mimi. E eu gosto muito das maquiagens pra usar à noite, às vezes, que aí eu passo o iluminador, e aí esses hidratantes com o iluminador e vem com a base por cima. Adoro esse glow que fica na pele, tá? Esse aqui chama Glowish, um iluminador multifuncional, que ele hidrata, ilumina e cuida. Ele tem vitamina E, é um blend de extratos de algas marinhas e soja hidrolisado, tá? Deixa eu limpar a minha mão aqui. Tirar esse, né, que tá aqui. Ó, rosê também. Tem espalhar bem ele aqui na mão, ó. Ele é um pouquinho mais rosadinho, mas vai sumir também. Vai ficar aquela camadinha rosê gold maravilhosa, né? Pra vocês terem uma noção da pele iluminada. Gente, e é assim, seca muito rápido, seca super rápido, e já dá um efeito meio aveludado na pele. É muito interessante, muito interessante. Esse tipo de hidratante, realmente, coloque na sua lista aí, se você for alguém de pele madura, com um pouquinho de linha de expressão já, começando a marcar as linhazinhas, eu acho que você vai curtir esse tipo de produto. E agora o último. Eu deixei aqui, porque é pra quem tem pele oleosa. E eu sei que a gente tem muita, muita, muita seguidora aqui com uma pele oleosa. E a pele, ai, virou uma frigideira, ai, minha maquiagem derrete. Enfim, se você tem uma pele com acne, tá? Uma pele, realmente, que vira frigideira durante o dia, e eu tô gaga de novo. Tira em print, tá? Esse aqui, ó, é o Purience Ultimate de Profuse. Tem, inclusive, o sabonete também, dessa mesma linha, que é para tratar a pele oleosa. Então, se você já tá com acne, tem, você não formar, isso aqui ajuda demais. Ele tem um complexo anti-oleosidade e renovador, e ele mantém a pele mate. Quem mais usa esse aqui, aqui em casa, inclusive é o Fabiano, que pele masculina, né, ou peles masculinas aí, acabam sendo mais oleosas. Então, você lava o rosto, aplica uma camada dele, ele fica mate, sequinho, aquele aspecto de pele sequinha, por muitas horas. Ele tem ácido salicílico, ele tem zinco, ele tem o Mate Pur, ele tem aqui um complexo botânico calmante, que é a Alecrim, a Arnica e a Venantramida, que ajudam a manter, tá? E aí, você pode usar maquiagem também, depois por cima, passar seu protetor solar, enfim. O mais potente para segurar oleosidade que eu já vi, tá? Esse aqui é o Purience. Combinado? Então, falamos aqui de todos os tipos de pele, falamos aqui para quem tem pele madura, e falamos para quem tem pele oleosa. certeza que um daqui vai casar bem aí o seu dia a dia, que você vai gostar para poder segurar, deixar mais brilhante, ou deixar uma pele mais hidratada. Já usou algum desses? Quer me recomendar algum? Escreve aqui na caixa de informações, e não se esquece, tá? Se inscreve, comenta, compartilha, dá o seu joinha, ativa o sininho, que em breve eu estou de volta. Um beijo, e até a próxima. Tchau, tchau.